Você vai percebendo de imediato que o imaginal ele tem uma vida própria. Vou dar um exemplo aqui agora, ocorrido agora mesmo. Eu saí de casa aqui, uns 100 metros de casa aqui, estão demolindo uma casa. Então eu olhei assim, vi o pessoal demolindo a casa e segui meu caminho, aí percebi a mente indo lá conversando com o cara que está demolindo a casa e perguntando para ele quanto que ele cobra para demolir uma casa, porque eu tenho uma casa na região de Mariporã e precisava demolir, quanto que você cobraria. Veja, percebi no ato a movimentação dele, que é uma reação a tudo que ele pelos órgãos do sensorial, no caso a visão aqui, ele vê e ele reage de imediato, sem lógica, sem necessidade e você não percebe o ambiente, porque está ali preso na mente. Um detalhe mais interessante, eu não tenho nenhuma casa em Mariporã e nenhuma casa para demolir. Isso só vem confirmar como o fluxo, tanto do imaginal como do sensorial. Eles são desconexos, eles não têm um real sentido e o que ocorria antes é que nós nem sabíamos da existência disso, do imaginal, do sensorial. Nós achávamos que nós éramos isso, então tudo que passava na mente, de imediato, causava identificação e gerava todo um mal-estar e você se identificava com o mal-estar. Hoje não, hoje você identifica tudo isso de imediato, tanto no que diz respeito ao imaginal, como ao que é sentido. Você identifica e no ato fala não, isso é o imaginal, isso não tem nada a ver, isso cai para o chão. Agora a observação pega tudo de instantâneo, ela pega o imaginal lançando as ideias de que você vai ter um surto psicótico, que você vai acabar prostrado na cama, que vai acabar numa profunda depressão, que vai acabar sozinho e, meu, tudo, tudo. Ela pega toda a reação que o sensorial tem e vê todas as imagens que ele cria ao se deparar com qualquer cena externa. é pego no ato. E aí você percebe que isso não ocorria. Então, vou dar um exemplo muito simples. Você viu uma mulher na rua, no ato, o imaginal, já vinha com a ideia de, sei lá, e dar um jeito de transar com ela. Outro exemplo que nós podemos dar. Você vê uma postagem qualquer contrária ao Bolsonaro. De imediato, a mente reage querendo replicar essa postagem nos seus contatos para cutucar os seus contatos que voltaram no Bolsonaro. Percebe a infantilidade desse jogo dela? Como ela sempre está produzindo impulso adulterante, separatista, conflituoso. E agora isso daí, tudo isso é percebido. E você vê que, antigamente, você estava reagindo sempre aos impulsos do imaginal condicionado. E agora não. A gente está vendo todos esses impulsos e não estamos fazendo nada com eles. Nem combatendo e nem alimentando. Nós estamos ficando em um estado de neutralidade. Então, de certa forma, nós estamos desmascarando todas as historinhas da mente e dizendo para ela mesmo que são só historinhas da mente. Então, isso está dando uma possibilidade de você não se identificar com absolutamente nada. Está ficando numa não-ação. Como que vai dar nisso? Eu não sei, cara. Vamos aí, vamos vendo. A gente só está compartilhando o que está ocorrendo aqui. Outra coisa que fica profundamente claro hoje também é que o conteúdo do imaginal é memória. Ele lança tudo o que você leu, tudo o que você ouviu, tudo o que você viveu, tudo o que você assistiu. Ele lança tudo em reação ao que está se passando nele mesmo ou no que está se passando no externo. Então, ele vem com um monte de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou vai acontecer assim, vai acontecer assado. Olha, está vendo? É igualzinho que está escrito naquele livro que fulano falou, que o Biotrano falou. Tudo isso é visto e é descartado. A impressão que dá é como se a gente estivesse tirando todo o lixo, todo o conceito, toda a ideia, toda a doação e ficando vazio. O imaginal, inclusive, fica imaginando como será o viver num estado de autonomia psicológica. Um estado em que você não dependa de ninguém. Um estado em que você não tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Um estado em que você não tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Um estado em que você não tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso.